Hoje, programa Raul Gil no balanço gostoso do sucesso. Latino, papai de Belém, Beto Bacota, Gera Samba. Pra não deixar ninguém parado, programa Raul Gil. Hoje, depois do Manchete Esportiva. Domingo, dia 24, todo carioca tem um compromisso. Compromisso de correr, torcer, participar e mostrar pra todo mundo que a cidade maravilhosa é também olímpica. Vista essa camisa, agite essa bandeira e venha participar dos eventos esportivos e culturais na praia de Copacabana. Com você, a gente ganha essa Olimpíada. Rio 2004, uma bandeira do Brasil. Brasileiro tem preconceito contra o negro? Tem gente segura que sim, tem gente que garante que não. E o grande júri se reúne neste domingo com esse objetivo, discutir esse tema tão polêmico. Eu estou querendo sortear este fiat falho que aparece agora no seu vídeo, pra você, desde que você me ligue desde agora, dizendo sim pelo telefone 0978-3300, ou dizendo não, pelo telefone 0978-3301. A sua ligação é muito importante, eu só vou firmar a opinião depois de saber a sua. Porque afinal de contas, tem gente que diz, eu não tenho preconceito. Minha empregada é preta, meu motorista é negro, mas os negros estão empolvorosa com esse assunto. Não deixe de ligar pra nós, a sua opinião é muito importante. O grande júri se reúne neste domingo, aqui na Manchete, às oito da noite. E aqui você já sabe, o juiz dá a sentença, mas quem julga é o povo brasileiro. Tô te esperando, hein? O clima de Natal chega com luz e cor na Praça da Liberdade, no centro de Belo Horizonte. Quem passar pela praça, um dos símbolos da capital, vai ter uma agradável surpresa. O complexo arquitetônico da Praça da Liberdade ganhou um brilho todo especial. 290 mil luzes foram espalhadas pelos 13 prédios históricos e reacenderam o espírito natalino. É o segundo ano que a Praça da Liberdade é revestida de luzes para homenagear o Natal. Esse ano, o governador Eduardo Azeredo inaugurou a iluminação ao lado da primeira-dama Eloísa Azeredo. E não faltaram o espetáculo pirotécnico e as músicas de Natal interpretadas por três corais mirins. Uma festa de luz às vésperas do centenário da cidade. Além da beleza da decoração, o Natal é perfeito para agradar também o estômago. As sextas de café da manhã são uma opção para o tradicional presente de fim de ano. A ideia das cestas self-service agradou em cheio. O cliente escolhe desde o tamanho da cesta ao arranjo para decorar. Os itens para procurar cesta são escolhidos livremente. Sucrilhos, geleias, achocolatados e sucos, queijos e manteigas, bolos, biscoitos e torradas e doces. Tem também os brindes como velas perfumadas, canetas, kits para crianças. A organização da cesta também fica por conta do cliente, que pode inventar e criar. Tudo com um toque bem pessoal. E o que é melhor, dentro do que pode gastar. As cestas podem custar a partir de 10 reais, dependendo do tamanho e dos itens que forem escolhidos. As opções de itens para compor as cestas podem variar de acordo com a ocasião. Para o Natal, por exemplo, além dos arranjos e mini panetones, os clientes podem compor as cestas com vinhos, queijos, nozes, castanhas e pistachos. Uma opção econômica e personalizada para até substituir o tradicional presente de Natal. Uma paulista apaixonada pelo filme E o Vento Levou, decidiu viver sua paixão na vida real. A admiração por Scarlett O'Hara é tão grande que ela respira o personagem 24 horas por dia. O nosso Scarlett, que tem 36 anos, atende também para o Betty Barreto. E ela é tão louca, tão apaixonada pela personagem, que chegou a estudar arquitetura só para ajudar no projeto da casa. Dá para acreditar? Na Zona Sul de São Paulo, Tara foi erguida com todos os detalhes. Entrar na casa é como entrar no filme. E quase tudo é original. O que não é, foi construído exatamente igual. A escada, de onde Scarlett viu o Ed pela primeira vez, foi refeita três vezes, para ficar perfeita. Agora a paixão mesmo está no quarto. A cama foi esculpida com detalhes em ouro. O marceneiro levou um ano para confeccionar. E vendo a cena todos os dias. Já o lustre de cristal francês é o mesmo usado no filme. O closet não é o da Scarlett, mas é como se fosse. É da Vivian Lee, a atriz que viveu a personagem. No filme, o Ed foi embora. Mas a Scarlett brasileira sempre tem o Ed esperando por ela. Nossa Scarlett é tão determinada quanto a personagem. E para deixar o público mais próximo do filme e de sua fantasia, montou um restaurante-museu. Onde estão expostos objetos que são verdadeiras relíquias. Todas essas fotos que estão lá, por exemplo, ela com a mami aqui, a mami vestindo ela, ela, aquelas fotos todas, são todas originais do filme. A verdade é que andar pelo restaurante é reviver cenas inesquecíveis do filme. Veja a seguir, o brasileiro está com malas e bagagens prontas para as viagens de final de ano. O que é você? Você acha que as pessoas são predestinadas àquilo que acontece? Você acha que não acontece também? Se você acha, você acredita no destino 0978-3401, se você não acredita, 0978-3402, valendo um tempo pra zerinho, no final do programa Augiu neste sábado. Ligue! Estou aguardando! Os brasileiros se preparam para as viagens de final de ano. Os melhores pacotes já estão vendidos. E a principal atração é o financiamento. Estados Unidos. Miami, Florida. México. Cancun. Cancun. Europa. Vou pra Londres e vou pra Espanha. São as viagens de fim de ano preferidas pelos brasileiros, que comemoram Natal e Réveillon fora do país. Mas isso não é só pra quem pode. Também é pra quem tem paciência. Nas portas do consulado dos Estados Unidos da Polícia Federal, as filas começam de madrugada para retirar passaporte e visto. Chegou a que horas aqui em frente à Polícia Federal? Cinco da manhã. Cinco horas. Vai ficar quanto tempo de pé? Três horas e meia. Antes do descanso merecido das férias, esse pessoal passa de três a quatro horas no frio e muitas vezes na chuva, para economizar dinheiro do despachante. 120, 160 eles estão cobrando pra tirar um passaporte. Para quem ainda não programou a viagem de fim de ano, é bom se apressar. É bom correr quem quiser ainda pegar esse restante da temporada, porque daqui um mês com certeza já vai estar acabando. Todas as coisas boas para se indicar nesse momento já estão lotadas. Cerca de dois milhões de brasileiros viajam todo ano. Dos que vão para o exterior, 70% viajam a passeio e gastam em média 100 dólares por dia. De olho nesses turistas, as agências de viagens estão financiando pacotes em até 15 vezes. Ir para Cancún, por exemplo, pode sair por cerca de 100 reais por mês. A promoção deu certo e a Associação Brasileira das Agências de Viagem comemora os resultados. A partir do plano real, nós tivemos uma faixa de entre 15% a 20% de brasileiros que nunca antes tinham viajado e começaram a viajar nesses últimos três anos. Existiram financiamentos e as pessoas a partir de 50 ou 60 reais por mês puderam fazer viagens internacionais. Os planos de pagamento dos pacotes de viagens são verdadeiras tentações. Mas assim como acontece com qualquer compra prazo, é preciso levar em conta que financiamentos mais longos têm juros. Nos pacotes nacionais, as taxas vão de 5,5% a 8%. Nos internacionais, variam entre 13,5% e 5%. Sendo que o parcelamento de viagens ao exterior ainda tem correção cambial. Além dos juros, as prestações são corrigidas de acordo com a variação do dólar. O dólar tem subido pouco, mas tem subido, o que pode pesar depois de alguns meses. Não esqueça isso na hora de calcular se dá pra pagar o financiamento. E por fim, cuidado com o exagero das compras durante as férias. Quando voltar, não terá salário para receber. E se gastar demais com cartão de crédito, ainda terá de pagar juros.